Árvore, luzes, amigo secreto, papai noel e troca de presentes. É, a época mais esperada do ano está chegando. Foi dada a largada para uma das maiores movimentações do comércio. A CDLBH realizou pesquisa com consumidores da capital mineira sobre a intenção de compra para o Natal 2021. A expectativa é que mais de 3 bilhões de reais sejam injetados no comércio com as vendas. Há um crescimento nas vendas, um crescimento projetado de 1,75%. Nossa expectativa é que seja no mês de dezembro, com o tema Natal, a gente tem aí as vendas em torno de 3 bilhões e 290 milhões na cidade de Belo Horizonte. É disparado o melhor mês de vendas do comércio e também dos prestadores de serviços na cidade de Belo Horizonte. Com o cenário econômico e sanitário mais otimista, 72,8% dos consumidores belo-horizontinos pretendem presentear no Natal, ou seja, um crescimento de 3,3%. A gente vê que 72,5% dos consumidores irão presentear no Natal. Então, essa era uma expectativa nossa. Por quê? Porque o Natal do ano passado, né, foi um Natal ainda... A gente estava naquela vai terminar a pandemia, não vai. Então, muita gente não queria fazer os encontros. Então, esse ano a gente tem certeza que com muito cuidado vão ocorrer os encontros, né, familiares, no Natal, tradicionais, e que muita gente vai dar presente. Além disso, o comércio físico retoma sua força com a flexibilização das restrições. Outro número importante, 63,1% dos entrevistados preferem realizar suas compras em lojas físicas. Então, ali a gente está vendo que as lojas do hipercentro, as lojas de bairros e as lojas de shoppings vão ser beneficiadas, porque o consumidor gosta muito ainda, a nossa cultura, de pegar o produto, de ver a embalagem presente, colocar um cartãozinho. Então, o lojista, ele está preparado e quem não está tem que se preparar para receber esse consumidor e fidelizar esse consumidor. Os itens de vestuário lideram o pódio dos presentes deste Natal. O Belo Horizontino pretende gastar cerca de R$ 110,00, 15% a mais que em 2020. Os principais presentes são roupas e brinquedos. O valor médio de cada presente, o ticket médio que a gente chama ali, são R$ 110,00 na pesquisa com o consumidor e cada um, em média, vai dar dois presentes. Então, a gente tem sim essa movimentação financeira, essa movimentação de produtos muito grande na nossa cidade nesse período. A CDL BH também lançou o Retoma BH com o objetivo de organizar o processo de recuperação da economia da cidade. A CDL BH também lançou o Retoma BH. A CDL BH. A CDL BH. A CDL BH. A CDL BH.